Hoje a gente decidiu alimentar a curiosidade de vocês. E a gente resolveu contar quatro coisas, cada uma, que você provavelmente não sabe sobre a gente. Uma coisa que eu tenho pra contar é uma coisa que provavelmente não é todo mundo que percebe, mas eu percebo. Eu vejo uma foto, eu vejo que eu tenho um tornozelo um pouquinho mais gordo que o outro. E na verdade é porque eu quebrei o tornozelo. Eu tenho uma placa, um pino e quatro parafusos no tornozelo direito. Então ele às vezes fica mais inchadinho que o outro, eu fico com um pezinho de mamute, um normal. É verdade, eu vi um terrível e trágico acidente caro. Já passou, já passou. Eu anotei aqui no papel para poder lembrar. Ah, já que ela falou de pé, tem a ver com pé, né? Tem, mas não tem a ver com pé. Vou dizer, uma curiosidade sobre mim, eu não consigo de jeito nenhum dormir com a coberta. Sabe quando você vai em hotel e eles arrumam a coberta debaixo do colchão? Parece que você está numa catatumba, que o negócio não abre, o pé fica preso. Eu odeio, eu não consigo dormir de jeito nenhum com o lençol preso ao redor da cama. Eu acho isso ó. Eu tenho outra coisa para contar. Eu também não consigo dormir sem alguma coisa assim, ó, entre um peito e o outro. Ah, isso é verdade, o pé que eu faço também. Isso é horroroso. Horrível. Mas assim, isso é a mania da minha mãe que eu peguei e eu não consigo fazer diferente. É que eu não sei se todo mundo percebe, mas quem tem peito natural, assim, você vira. Um dá um beijo no outro, assim, dá uma encostada, aquilo me dá um nervoso, me dá um calor nos peixes. Eu não consigo dormir com um caindo em cima do outro. Então eu sempre boto assim, ou um travesseiro, ou uma cobertinha, ou qualquer coisa. Ou o próprio edredom mesmo, a gente faz um bolinho do edredom. É, pode ser o próprio edredom, assim, mas eu geralmente durmo com alguma coisa entre os peitos para eles não se unirem à noite. Que horror, gente. Peito natural é outra história. É, uma outra coisa. Eu, a verdade verdadeira é que eu sempre tive medo de mar. Eu não cresci no mar. A gente é zero garota de Ipanema, São Gonçalo não dava para ir para a praia, a gente não ia para a praia. Então, minha mãe quase morreu afogada, então ela falava que era perigoso, perigoso, morria de medo. Eu passei 10 anos, 10 anos, com o maiô guardado na gaveta, prometendo que eu ia fazer aula de natação porque eu não sabia nadar. E pasmem, eu fui fazer aula de natação, aula, tipo, bater pezinho, tatatatá, com 20 e tantos anos. Eu aprendi a nadar na Velox, na minha academia. Eu aprendi a nadar na academia, tipo, já gatinha, já grande, já mulherzinha, eu aprendi a nadar depois de grande. Eu também lembro... É uma parada que eu adoro, cara. Eu fiquei uns 4 ou 5 anos praticando natação, porque é muito legal. Mas 10 anos só para tomar coragem. Eu também lembro que na minha primeira aula de natação, eu tinha tanto pânico, que a única coisa que eu consegui fazer na primeira aula inteira era fazer bolinha. E tirava a cara. E tirava a cara. Era uma vergonha. Que vergonha, aquelas criancinhas de 5 anos fazendo um tibum bonitão me nadando e eu fazendo bolinha. E eu lembro que eu fazia aula de natação de tarde, né, porque atriz, a gente tem sido horários malucos, então tinha mais possibilidade. Eu fazia de tarde, eu e uma senhora que devia ter 70 anos. Juro. E ela era maravilhosa. Ela era melhor que eu. Ela era melhor que eu. Ela era maravilhosa. Até hoje encontro com ela na academia, minha companheira de natação. Outra coisa que vocês não sabem sobre mim, provavelmente não sabem, é que eu sou jornalista. Sou mesmo jornalista de formação, formada pela FRJ. Eu pinto que é lembrado isso, até esqueço. É, porque às vezes eu esqueço que eu sou realmente jornalista. Eu me formei em Arquistélica de Unirio, mas eu acabei fazendo uma outra faculdade, eu fiz jornalismo na FRJ. Beijo para os meus amigos da ECO. É, outra coisa que vocês agora já estão até sabendo um pouquinho mais, é que eu sempre tive um sonho muito grande de tocar violão. A verdade é essa. e que é a coisa que eu mais morro de vergonha no universo. Pergunta Misha, Misha sabe. E eu fiquei muito tempo assim, meio, ah, acho que não, acho que não. Ah, me dedicando a coisas tão específicas e que a gente acaba não focando nisso. Mas, na verdade, acho que eu não foquei no violão nunca, porque eu morria de medo de não conseguir. Porque eu achava tão lindo, tão mágico, tão especial. E eu, agora, com 30 anos, voltei a fazer aula de violão. Sempre há tempo. Sempre há tempo, né? Mas é porque a gente, às vezes, é besta, né? Às vezes, a gente desiste de umas coisas porque acha que não vai conseguir e tal. E é verdadeiro. Eu não sou uma pessoa tímida, mas se tem um lugar na minha vida que me deixa com vergonha, é violão, violão. E cantar junto, então, que é uma habilidade que eu ainda não domino. Mas quem acompanha o meu Instagram sabe que agora eu tenho postado stories tocando violão. E é isso, voltei a investir no meu sonho. Nunca é tarde, vai rolar. Agora, antes de falar a última curiosidade sobre mim, eu preciso dizer pra você entrar no nosso canal. Você se inscrever, você compartilhar, deixar aí seu comentário, sua sugestão. Comenta aí, bota aí quatro curiosidades de você. Eu não sei nenhuma mesmo. Qualquer coisa que você me falar é novidade. Você pode até inventar quando eu vou saber. Fala aí quatro coisas de você nos comentários. Faça uma amizade. Tem os fixos, né? As pessoas que comentam sempre. Porque eu já sei quem são. E a última coisa que eu posso falar sobre mim, eu vou falar, eu melhorei muito nisso, tá? A Paty vai, dica muito obrigada. Eu tô melhorando nisso. Eu quero dizer que isso que ela vai falar agora, eu já lembrei o que é. Mas eu falei que ela teria que colocar isso na lista. Eu falei e ela, ai, que curiosidade sobre mim. Eu falei, fala isso, pelo amor do senhor. É, eu não queria expor isso. Mas o José, ele falou o que eu deveria falar. Eu tenho mania de escovar os dentes. Mas não é mania, é normal as pessoas escovarem os dentes. Não, é normal escovar os dentes, mas a Misha escova os dentes a cada cinco minutos. Não, é que assim, geralmente as pessoas escovam assim, a cada refeição. Eu, se eu comer um negócio, assim, um pedaço de chocolate, eu vou querer escovar os dentes. Eu não consigo, assim. Mas eu já melhorei. É do tipo, que se a bolsa de festa, de festa, dela cober a escova de dente, ela leva pra uma festa. Eu vou no meio de uma festa. Não, eu não vou. Não tem nada. Mas é maluco. Eu não vou no meio de uma festa, sei lá, festa rolando, vai, tomei um drink, vou escovar os dentes. Não, não tomar um drink, mas eu comer um canapé, talvez eu queira. Mas eu tô melhorando. Isso porque uma vez, eu passei umas semanas com a Pathy, minha amiga, em Nova York, e a gente tava num lugar que era muito central, assim. E a gente toda hora andando, fazendo coisa, a gente passava em frente ao prédio que a gente tava. E toda vez que a gente passava em frente, eu falava assim, ai Pathy, acho que eu vou subir pra escovar os dentes. E aí ela falou pra mim, ela falou pra mim, você tem toque de escovar os dentes, você precisa parar com isso. Aí eu melhorei um pouco. É, um pouquinho verdade. Eu melhorei. E a minha última curiosidade é que quando eu fiz o teste dos clandestinos, aí você tinha, enfim, ele abriu uma inscrição na internet, foram 3 mil inscritos pra ele selecionar 30 pessoas pra oficina e depois acho que 14 pra peça. 14 pessoas pra peça. Você tinha 3 minutos pra fazer o que você quisesse? 3 minutos, não? Era. 3 minutos. Não, segundos, 30, 90 segundos. 90 segundos, verdade. O Bruno fez esse teste também, por isso, inclusive foi aí que a gente se conheceu. 90 segundos, eu aumentei, né? 90 segundos pra fazer o que você quisesse. Aí, enfim, eu falei, ah, não vou fazer uma cena, 90 segundos, eu vou usar esses 90 segundos pra falar sobre mim, falar sobre a minha fome enquanto artista, o que eu queria fazer. Então, inventei uma performance maluca que eu comia um cacho de banana. Só que você pense que eu fiquei na fila do teste, porque parecia a fila do Guanabara, eu fiquei na fila do teste carregando uma caixa o dia inteiro, né? com uma caixa preta, fechadinha, que tinha as coisas que eu ia usar na minha cena, que era um reloginho, um negócio de banana e tal, um cacho de banana. Amor, no sol, no Rio de Janeiro, quando eu fui fazer a minha apresentação mesmo, as minhas bananinhas, coitada, tava assim, tudo mais pra lá do que pra cá, de madura. E, obviamente, eu comi, porque a minha ideia era comer e eu comi um monte de banana em 90 segundos. Meu amor, eu tive uma dor de barriga. Terrível. Mas valeu a pena. Valeu a pena, porque eu peguei o trabalho e foi um puta projeto na minha vida. mas realmente eu tive uma dor de barriga que não foi legal por conta dessa banana que passou o dia inteiro, exposta ao relento no sol. Foi trash o dia seguinte. Acho que é isso. Se você tiver alguma curiosidade, alguma coisa que você queira saber, deixa aí nos comentários. Vai que a gente te responde qualquer dia, né? Ah, dá mais ideia de vídeo, gente, do que vocês querem saber. A gente tá aos poucos entendendo o que funciona mais, o que funciona menos, o que vocês gostam mais, o que vocês gostam menos. Mas escrevendo pra gente a vida fica bem simples. Até o próximo. Um beijo.